Música Música E aí galera, vai começando mais um vídeo, o vídeo de hoje é o seguinte Hoje temos um mágico Hoje temos um mágico Hoje temos um mágico Aê É o seguinte rapaziada, veio aqui correndo No mágico, tirou o baralho Cinco, cinco chutes, quem fizer dez gols Primeiro, ganha, então já vamos tirar quem começa Não, 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 não Não vi que ator, a cara não É mágico, é poxa Então aqui ó, cinco Caramba Arthur Mas isso aí que é o dia que você começa Agora é pra valer, vão Um, dois, três A câmera ficou lá em cima Volta Aí ó Um, dois, três Música 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 Bora então tirar o primeiro aqui, Arthur, tira Mostra pra câmera Cinco Cinco chutes Vão meu filho, se você fizer dez gols Cinco, vai Um, dois, três, quatro E detalhe, chuta do jeito que quiser Então o primeiro é Igor Ixi Opa Opa Pô, já começou a vir o goleiro Vão querer, vão querer Vou botar a ordem no negócio aqui A bola é rolando, a bola é parada É do jeito que quiser Não, não, não Boa, pera, pera, pera Poxa Tá bebê, né Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Agora eu que me lasco com o pé quente nesse sol de 200 graus Volta o primeiro chute do Arthur Can you when you hide to hide? Ah não Não, não, não Calma, calma, calma Quando é assim tem que esperar um pouquinho Porque senão a gente afobre e bate a outra coisa errada É, tem que esperar o Grace colocar o replay Gola 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 Vamo então Unzinho, já busca a bola Uxi Caraca tá bem, né Não Tem mais um, tem mais um Tem mais um mesmo, né Boa Então vamos Cadê meu mágico Ai, calica Se eu não ganhar agora, eu não me chamo Vini. Nove, tá? Esquece. Nove chutes seguidos. Caraca. Agora eu entendi o vídeo. É. Estava moscando, entendi tudo. Ainda bem que minha função é só gravar, né, Tropico? Calma, eu tenho oito ainda. Acaba com o vídeo, moleque. Agora foi, pai. Agora foi, ó. Nossa, pegou na trave. Nossa, Vitão. Vai se lascar. Quatro. Ó, Vitão. Vá, Vitão. Ó, Vitão. Ó, Vitão. Rola nove e chute um boé, meia vergonha. Rasteira no lado esquerdo dele, ele é fraco. Viu? Tranquilo, tranquilo. Se fosse... Ó, Vitão. Último, né? Ó, Vitão, mano. Vou caprichar no próximo. Tive a oportunidade de fazer nove gols e fiz um. Cabelo, palo, palo, legal. Tá legal, né? Cabeça, tá legal. Pelo menos na beleza que a gente garante. Nossa de regulamento aqui, em conjunto com a produção, com toda a equipe de ornamentação. Decidimos agora o que será. Tira a carta. Cinco gols. É isso. Tira a carta. Quem número? Eu quero dois. Então dois pra você aqui, ó. Eu quero dois. Ah, caraca. Mostra, mostra. Eu sou pica. Eu vou ganhar esse vídeo. Vai, dois chutinhos só. Só tem mais. Ai, é a minha chance de ganhar. Agora eu vou tirar o número sete. Aí? Ah, não tá, não. Vou errar três chutes, fazer quatro gols e o vídeo simplesmente vai acabar e você já vai deixar seu like e se inscrever no canal. Tira a mão que eu tiro. Nossa. E o Vitão vai ser o melhor dançarino de toda Belo Horizonte. É, aí eu já... É, aí já era difícil também, né? Eu empolguei. Meu Deus! Meu Deus! Mas quer pênalti? Não, eu achei aqui, ó. Opa! Tem um limite aqui a ser cumprido. Não é ele que fala toda vez. Vamos ver o limitinho. Aqui é o limitinho, ó. Entendeu? Aqui é o limitinho. Caraca! Caraca! Olha lá que doideira aí, mano. Olha que doideira aí. Já vai o Tom, o outro aqui, ó. Ó, ó. Não, não, não. Nossa, Igor. Ai, velho. Acabou. Nossa, o Deus. Ai, velho. Falta dois gols. Eu preciso de dois na próxima e fazer os dois. Caramba, eu tô acertando tudo nesse vídeo. Dois. Ai, ai. Que isso, mano? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Oito chutes, porra. Nossa, velho, mano. É só nariz. Tá igual eu. Oito, Zé. Mas é o Arthur, né, gente? Vai ser uma de cada aqui, ó. Fala, meu parceiro. Vambora! Um, vai rápido, fi. Devagarzinho, devagarzinho. Devagarinho, devagarinho. Deixa eu ver. Doizinho. Olha. Doizinho. Ah, ele já tinha um. Agora ele já tá com três. Agora, rapaziada. O placar tá na tela. Antes do chute do homem, da fera, da lenda, da besta. Já o lado... Já vai lá, vai ele! Opa! Opa! Vá, vá, vá. Vai, vai, vai. Vá, vai, vai. Vá, pode vir, vá. Pode vir, pode vir. O que você acha que foi? Do gol, não, hein? Ah, não. Foi gol? Foi gol, não. Foi gol, não. Foi gol, não. Ah, tá bom. Achei que ele tinha falado que a tia sido gol. Não sei se foi gol, não. Foi três chutes. Não, foi gol, não. Foi gol, não. Não, você é doido. Gol, gol. Você passou longe, você é gol, mano. Ai, meu Deus do céu. Que isso, viagem? Fatiadinha, fatiadinha. Embaixo. Ah, tá três. Ah, não. Falta com os gols. O sexto. O sexto. Falta mais dois. Nossa. Ah, tu ganhou o vídeo, tropa. Comecei, ó. Nossa. O goleiro, o goleiro já começou a ativar o hack, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus. Você teve mais chance do que com bola parada, cê sabe. Última. Última. Oh, que isso? Tá quatro. Tá quatro. Tá quatro. Quatro a três. Quatro a três. É só ele errar dessa e eu fazer tudo. Olha onde é que colocou a bola, tropa. Um, dois, três, três. Um, dois, três. Deixa eu botar o boneco. Dá, dá, dá. Não é essa. Não. Faz de novo. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Dá a banda nele. Dá a banda nele. Dá a banda nele. Campeão, teve chance, né, mano? Encerra o vídeo pra nós, mano. Opa. Se eu tirar a carta aqui, se eu tirar... Se você... Ei, boa. É. Se você tirar a carta Coringa, um Zap, um... Um, um, um... Sete copas, sete ouro, Zap. Mas ele escolheu o nome. Aí você tem direito de um chute, mano. Então vai. Independente se você já acabou ou não. Acabou, laba, não? Não, calma isso. Calma isso. Calma isso. Calma isso. Calma isso. Calma isso. Calma aí. Aqui. Essa aqui, ó. Ai. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ai. Ai. Não, não. Para. Não. O vídeo ele mente muito. O campeão do vídeo é isso, galera. É isso. Valeu, rapaziada. Tchau.